Fala pessoal, tudo bom? Gente, acabou, acabou, acabou. Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, pode aproveitar ainda as promoções da Natura, porém, os descontos progressivos praticamente acabam, tá gente? Eu vou explicar tudinho aqui, vou atualizar as promoções pra vocês, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, se você assistiu o vídeo hoje cedo, vou deixar aqui, gente, eu peguei e falei de todos os perfumes que estão na Black Friday da Natura, tá? No desconto progressivo, ou seja, você colocando três itens, mais o cuponzinho que eu deixo aqui, ia sair aqueles valores do vídeo, porém, gente, a Natura mudou muita coisa hoje, muitas coisas saíram do desconto progressivo, algumas entrou, tá? E é isso que eu vou atualizar pra vocês, principalmente as três linhas do desconto progressivo, então. Então, a linha essencial, gente, o que continua no desconto progressivo? Continua o essencial tradicional e o exclusivo só, os outros essenciais saíram, certo? Eles continuam no desconto progressivo por R$90,53, e isso colocando três itens, mais o cupom, certo? Essencial UD, que estava no desconto progressivo, saiu, agora eles estão R$114,67 com o cuponzinho, você coloca ele no carrinho e mais o cupom vai ser esse valor. R$114,67, certo, gente? O essencial subiu bem, subiu R$24,00, então quem aproveitou o desconto progressivo até hoje de manhã, aproveitou melhor, pelo menos, do essencial UD, beleza? Deu pra entender? Essencial exclusivo floral, essencial intenso e essencial palo santo, eles estão R$110,42 com o cupom, certo? Eles não estavam no desconto progressivo, então é isso. Segunda linha aqui, a linha Luna, que tem muita gente perguntando, se o Luna, estou colocando três itens no carrinho, não está saindo aquele desconto lá. Gente, é o seguinte, Luna Radiante ainda continua no desconto progressivo e agora entrou o Luna Coragem, certo? Então, Luna Radiante, Luna Coragem, eles estão saindo R$62,43 no desconto progressivo, ou seja, colocando três itens mais o cupom, certo? Luna Tradicional saiu do desconto progressivo, não está mais desconto progressivo, porém, ele está saindo R$61,97, pelo menos pra mim, tá, gente? Então, coloque ele no carrinho, coloque o cupomzinho pra você ver o valor que vai sair pra você, certo? Porque isso aqui pode ser aquele cliente especial lá, isso é especial, desculpa. Enfim, gente, Luna Absoluta estava no desconto progressivo também, porém, saiu do desconto progressivo e agora está saindo R$72,17 com o cupom. Então, Luna Confiante não estava no desconto progressivo e ele está saindo R$76,42 com o cupom só, não tem desconto progressivo. E o Luna Valentia estava no desconto progressivo, agora não está mais, tá, gente? Agora está saindo R$76,16, certo? Esses são os valores deles agora. Pra vocês terem uma ideia que não dá muita diferença, o Luna Valentia, por exemplo, ele está saindo agora R$76,16, certo? Pegando só ele, não precisa pegar mais nada. No desconto progressivo ele estava saindo R$69,23, ou seja, menos de R$7,00 de diferença aí. A diferença é que antes você tinha que colocar três itens no carrinho, agora não precisa mais, certo, gente? E pra terminar aqui, a linha Kayak, Kayak e Aventura masculino, Kayak tradicional masculino, Pulso e Aero masculino, eles estão saindo agora R$59,42. É o mesmo valor do desconto progressivo, tá, gente? Mas antes você tinha que colocar três itens no carrinho e mais cupom, agora não precisa. Se você quiser só um Kayak e colocar o cupomzinho, vai sair esse valor, o mesmo valor do desconto progressivo. Mas eles não estão mais no desconto progressivo. Deu pra entender? Gente, Kayak Ubi, Kayak tradicional feminino e Kayak oceano masculino ou feminino, eles continuam no desconto progressivo. Está saindo R$59,42, certo? Porém, é aquilo, tem que colocar três itens no carrinho e mais cupom. Deu pra entender? Então, se você está vendo, está escrito desconto progressivo, tem que colocar três itens no carrinho. Se não está no desconto progressivo, só pode pegar ele e mais cupomzinho. Porém, não vai sair, a maioria não vai sair o mesmo valor que eu falei hoje cedo, porque a Natura mudou. Mas ainda vale muito a pena. Então, clica aqui, entra lá no Espaço de Tal, veja lá, gente, porque entrou bastante coisa nova lá, entrou bastante promoção, mudou, na verdade, as promoções. Está valendo a pena. Entra aqui, pega o cuponzinho, se o cupom aqui não estiver valendo, me chama no WhatsApp que eu te passo o cupom novo. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check no botão de informação. É Silcio Santos, Satellite Oficial, segue lá e até a próxima então. Tchau.